Próximo assunto, temos a proposta de mudar a cor dos tatames para a categoria sub-18. Usamos os clássicos tatames vermelhos com logotipo branco há mais de 30 anos, é uma tradição. Sabe o que mais é tradição? Falta de público. Temos que mudar as coisas, vamos de tatame azul com logotipo dourado. Logotipo dourado. Terrell, eu sei que você está buscando alguma coisa diferente, mas tem um pouco de calma. Por isso você me chamou aqui. Pois não, senhor. Se está atrás da reunião do AA, ela só começa depois das nove. Não, eu sou John Lawrence. Vim para a reunião do comitê. Você veio por causa do que aconteceu no ano passado? Se for por isso, garantimos que contratamos um novo fornecedor. Não dava para saber que os enroladinhos estavam estragados. Não, eu sinto muito, mas eu não estou aqui por isso. Eu estou aqui porque meu dojo foi banido da categoria sub-18. Eu vim para a apelação. Eu não estou entendendo. Banemos alguém? Nem sabia que a gente podia banir. Eu só peço um pouco de paciência. Deve ter sido um erro. Qual o nome do seu dojo? Cobra Kai. Daniel, você veio. Você sabe que eu não perco a reunião anual, Ron. Olha, estou feliz de não ter perdido essa. Bom, você chegou a tempo. O senhor Lawrence disse que o dojo dele foi banido do torneio. Ele quer voltar a participar. É, eu aposto que sim. Me um prazer. Foi. Amém. 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 Amém.